Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, mais um jogo da seleção em que? Praticamente de madrugada gente, quase passado, e a gente veio aqui no seu par, ô Brasil, podia ajudar a gente a fazer um jogo um pouquinho mais tarde né, mas não, estamos de manhã, estamos aqui no seu par, a galera preparou o super café da manhã, e a gente vai ver como vai ser esse jogo, mas antes disso deixa eu mandar aquele, chupa Argentina! Vamos rodar, ah não, antes disso, volta aquela música clichê de Cava do Mundo e vamos nessa, vem gente! Mundo e vamos nessa, vem gente! Música 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 Cara, de verdade, intervalo, Brasil continuando 0 a 0, tá sofrido aqui o negócio, como diria Kátia Cega, não está sendo fácil. Música Chamo, chamou, porque o joguinho complicado né, tá tenso, mas enfim, espero que no segundo tempo o negócio melhore, vai Neymar, para de cair um pouquinho, ajuda a ti a te ajudar né, não é que o seu par, cada gol que a gente vai, a gente ganha um prêmio, ganha um negocinho, faz um gol pra gente, vai, vamos ver, vai, vem segundo tempo, vem! Música 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 eu te amo, cara. Mano, não faz mais isso com a gente, não. Tá maravilhoso. Você faz a gente sofrer igual o povo do Brasil sobra. Não faz mais isso, não. Nois! Foi nois! Agora é só esperar o próximo. Como diria a Galvão Goiânia, aguenta, coração! Chamou, chamou, que Titio tá passando mal. De verdade. Bora que agora tem prêmio aqui no seu mar. Titio vai indo nessa, mas espero vocês no próximo gol, no próximo jogo. No próximo jogo, tá bom? Bem, gente, e o Neymar, ajuda a gente, não dá mais isso não, tá? Beijos, Titio, eu amo a vocês. Fui!